Oi meninas! Oi meninas! Então hoje a gente vai fazer tipos de pulo na piscina. É verdade. Gente, já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E vai ter segundos, 5 segundos, gente. 5, 4, 3, 2, 1. Se inscreveu? Então você é mais rápido que uma... Água! Que uma água! Andando. Andando. Então vamos lá? Então gente, o primeiro pulo na piscina é o biquíni. Tá. O biquíni faz ela que eu não sei. Não, mas melhor. Agora gente, o segundo pulo é o pulo do mortal. Daí é o pulo da igreja. Peraí. 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 E agora a gente é o pulo do sapo. Verdade. O sapo... Peraí, né? O primeiro do unicórnio. Do unicórnio. O unicórnio é assim, ó. Agora, no sapo. Aí bota nos comentários qual tipo de pulo que você quer. Faça primeiro você o sapo. É assim. Episódio Episódio Tá divertido Tá bem? Agora eu sou da bailarina Vem cá, galera Deixa eu ir Escolheu o pulo que você quer? Então bota nos comentários Agora a gente vai fazer o tipo de pulo Gira Primeiro é o pulo Girando só aqui E agora o pulo deitado É bem assim É assim Você chega aqui Depois você vai quente Agora eu pulo Das pessoas Mesmo realmente O pulo das pessoas é prático É Bem fácil Agora o pulo da Frozen Esse pulo foi Ó Tem que ser rápido O pulo das pessoas é prático Agora eu pulo das pernas e tudo Então vamos lá Primeiro eu começo Let it go Let it go Então o próximo pulo é o encampalho É Esse é o meu É Esse é o meu Para os últimos Porque esse é o Começando de aqui Então vamos lá Eu não Tá bom Então vamos lá Então vamos lá Pulo da piscina Pulo da piscina Pulo da piscina Eu sei o pulo Eu começo Agora é meu Agora o pulo galinha Ah esse eu sei Esse eu começo Cuidado Pulo da piscina O que é que começa? Miau! Miau! Ah! Miau! 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 Gente, agora o salto baleia. Assim. Opa! O fundo da baleia é assim. O que é que eu fiz a ver? Vamos encerrar agora. Vamos encerrar o vídeo. Gente, isso já acabou. Simples. Tô na piscina. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E compartilhe com seus amigos. E moto pra todos esse vídeo. Que foi muito legal fazer. Se inscreve no canal. Já deu o seu like. E o sininho da notificação. Aperte. É muito fácil. Você vai deixar a tela e vai estar escrito. Inscreveu-se. Você vai clicar e vai aparecer o sininho. Então você vai precisar. Você não vai perder nenhuma coisa nova. Então, se você deixou o seu like. Ai, tchau. Beijo. Tchau.